Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Seguinte galera, no vídeo de hoje eu vim aqui pra explicar pra vocês o porquê eu não tô postando vídeo nesse canal e no Force Game que tá saindo esse mesmo vídeo, só com a introdução diferente pra economizar e poupar tempo né galera. Mas é o seguinte família, sábado dia 19 do 11 de 2022, o meu canal teve um pequeno bug. E isso me preocupou bastante, porque foi um bug na segurança do canal. Na hora, o que a gente pensa né, a gente trabalha com isso aqui, a gente vive disso aqui, na hora veio na cabeça. Tem alguém querendo hackear o meu canal? Tem alguém tentando me prejudicar? Tem alguém querendo ter acesso a minhas informações né. Mas foi uma atualização que teve no Google provavelmente né, na parte de segurança. E o que que tava acontecendo? A cada momento que eu entrava nos computadores, pedia pra confirmar a minha identidade. E eu tenho o meu celular, que é o cara que confirma a identidade. Tem um número de telefone que a maioria das pessoas não tem acesso né, esse número é bem restrito, ele é específico pra esse tipo de situação de recuperação de conta. Porém, apareceu um negócio que eu nunca tive na minha vida. Que era uma chave de segurança, que você pode criar ela quando você vai formatar o Windows pelo pendrive. Você cria essa chave, guarda essa chave e assim que der algum problema de segurança no seu Windows ou Google solicitar do próprio Windows a sua identidade, você só espeta o pendrive ali no computador e autentica a sua identidade. Outra coisa que ele tava pedindo também era a conexão com o Bluetooth em minhas máquinas. Computadores meu, desktop padrão galera, não tem Bluetooth e eu não vou comprar um adaptador de Bluetooth pra colocar aqui, pra usar o celular como chave de segurança. E tava pedindo essas coisas e eu pensei comigo, poxa não foi eu que ativei né. Quem foi? E aí eu fiquei né, numa grande batalha do suporte com o YouTube, briguei com os caras lá no Twitter, acabei de mandar um e-mail quase xingando os caras ali tudo. Porque eu tava bem preocupado e já tava uma situação bem chata, porque eu acabei tirando o foco dos dois canais. Principalmente no canal Rafael Play, que eu acabei não postando nada. Pra quem não sabe eu tenho dois canais né, tenho o Rafael Play e também tenho o canal Force Games, que é mais focado a GTA e outros jogos que provavelmente eu vou começar a acrimentar. E o Rafael Play é mais um canal voltado a simuladores tá, jogos de simulação que simula vida, sobrevivência e por aí vai. Esse foi o intuito de ter criado o canal Rafael Play tá galera. E eu não tava conseguindo manter o foco no trabalho com medo de acontecer alguma coisa com o meu canal, porque cara eu não deixo de postar vídeo porque eu quero. Eu vivo disso e se eu não posto eu não ganho e eu não me sustento se eu não ganhar. Então se eu deixar de postar vídeo, obviamente eu tô perdendo dinheiro e no final do mês vai faltar dinheiro pra pagar as contas que são bem altas. Aquele notebook tá até ali porque era uma ferramenta de teste que eu tava pensando também né, que eu pensei que poderia ser os meus computadores, algum vírus, alguma coisa assim. Porque os dois computadores são compartilhados via rede pra me mexer nos dois com teclado e mouse só. E também as contas também aqui são únicas né, e aí eu peguei um computador com conta diferente, falei vou testar ali. E lá deu mesmo o problema. Aí eu pensei comigo, pode ser o navegador, mexer no navegador e vai daqui, vai dali. Eu juro galera, desde o sábado dia 19 eu estou mexendo com isso. Hoje completa 6 dias e creio eu, creio eu que isso foi normalizado. Esse erro tava acontecendo só quando eu entrava no painel do YouTube. Quando eu entrava no YouTube em si como usuário pra assistir vídeo, esse pedido de autenticação de identidade não ocorria. Só aparecia quando eu estava no painel, vou até deixar uma print pra vocês aqui. Viram aí? E pasmem galera, era a cada 30 minutos. A cada 30 minutos pedia a autenticação de identidade. Depois ele pulava pra essa outra imagem aqui. E depois essa outra que eu vou já deixar menorzinho aqui no cantinho pra vocês verem. E que foi a imagem do negócio aí que eu falei pra vocês que não foi eu que ativei. Fiquei com muito medo disso. O Thiago, meu moderador, ele me deu uma ideia. Falei, Rafael, e se você revogar tudo e colocar tudo de novo? Eu falei pra ele, rapaz, eu tenho medo de tirar toda a segurança do canal, toda a segurança do e-mail. E perder o acesso completamente do canal. Porque vai que isso aí é um ato de hackers e por aí vai. Aí eu lembrei que um amigo meu, o Diony, ele é programador. Ele tem uma senha ferrada, mas uma senha mesmo. Eu acho que nem ele sabe aquela senha de cabeça, meu amigo. É impossível, tá? A senha é boa demais. Falei, eu vou usar a senha dele. Porque eu tenho a senha dele guardada aqui. Que ele me deu um drive lá pra eu usar o drive dele lá. Pra eu poder upar vídeo e mandar pro editor, né? E aí eu tenho acesso a essa senha. Eu falei, eu vou usar essa senha. Agora sim. Agora tá nas duas etapas, né? Senão o caso do Diony teria acesso ao meu canal aqui, né? O canal Force Games, Rafael Play e todas as minhas contas. Mas agora já tá aqui na segunda etapa. Só entra no meu canal se tiver o celular. Fui lá e revoguei tudo. Tirei tudo, tudo, tudo mesmo. Até o número de recuperação do celular eu acabei tirando. Deixei a conta zerada. Vou entrar no meu painel. Aí já mudou a mensagem. E já pediu pra ativar a opção de duas, né? De duas seguranças, de duas etapas. Pra voltar a ter acesso ao canal de novo. Por incrível que pareça, a segurança dos caras é bem boa mesmo. E quando você entra e não tem essa opção ativada. Eles não deixam você nem ver o status do canal. As estatísticas de visualização e ganhos, né? Fui lá, removei tudo. Fui colocando um por um. Removi do celular também. Fui colocando um por um, um por um. E galera, já tem mais ou menos uma hora e meia que eu fiz isso e concluí isso. E até o presente momento, essa mensagem, graças a Deus, parou de aparecer. Essa dor de cabeça foi-se embora. E agora eu vou focar no trabalho novamente. E vou voltar a postar vídeo pra vocês de novo, tá? Vídeo todos os dias no canal Rafael Play. E dois vídeos todos os dias no canal Farsi Games, tá? Então eu espero que eu tenha conseguido explicar tudo certinho pra vocês nesse vídeo. Me perdoe pela ausência, tá galera? Às vezes é bom a gente avisar isso aí. Só que eu falei, não, eu vou ficar quietinho. Vou ficar quietinho, não quero preocupar a galera. Se eu for dar uma notícia, eu dou uma notícia que já se resolveu. Tá resolvido. Agora, meu amigo, bora trabalhar. Porque, olha, esse mês foi zica. Faltou muito vídeo pra vocês esse mês, tá galera? Mas, infelizmente, eu tive problemas. E agora que tinha acabado os problemas de saúde, pra quem sabe, né? Eu vi, postei vídeo aí com a voz tudo ferrada. Agora veio essa dor de cabeça gigantesca, tá? Agora eu vou voltar com tudo. Se Deus quiser ele me abençoar. Vídeo todos os dias aqui no canal, fechou? Conto muito com o apoio de vocês. Continue dando like, compartilhando os vídeos, tá? E se inscreva no canal também. Tem muita gente assistindo o canal aqui e não é inscrito, fechou? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Graças a Deus deu tudo certo, ó. Não pediu mais. Acabou a dor de cabeça. Agora é só trabalhar, seu menino. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Valeu e até mais. Vamos lá.